Lindo Omar Vidente na fé. E vamos sempre lembrar daquela musiquinha. Adeus ano velho e feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. O que acabou de nascer ou o que está nascendo hoje. Só que nada vai mudar se nós não mudarmos. Muita coisa muda, mas nós continuamos a mesma coisa ou talvez até pior. Fiquei quase um ano, um ano, longe das previsões. Até porque eu estava cansado mentalmente. Ainda estou me recuperando mentalmente. Porque muitos pensam que isso é um dom e é. Mas às vezes não é um dom maravilhoso, como todo mundo pensa. Porque às vezes é muito ruim saber de muitas coisas. E é melhor esperar e ver acontecer. Muitas das vezes é para não sofrer antes. Nesse ano, na política, isso é uma previsão que eu vi dentro da minha sensibilidade. Então nós temos a sensibilidade de ver algumas coisas. Na política vai ter um reboliço. O Lula cai esse ano. Ele não dura até o final do ano. O PT vai ter uma queda muito grande esse ano. Não só o Lula, como o PT. Até porque está escrito, está escrito, eu vi, mas vamos dizer que está escrito, tem as estrelas. E fora da sensibilidade ou da sensitividade, nós vemos que tudo realmente se encaminha para isso. Mas não teremos um ano ruim. Porque o ano de 2023 já trouxe muita coisa ruim. Então agora nós vamos estar em uma fase de recuperação. Recuperação. E, como eu já falei, não vai ser um ano muito bom para aviação. Mas tem gente que vive em ponte aérea. Tem gente que vive viajando. Então não é para tu deixar de viajar. Mas antes de viajar, ora. Pede adeus. Leu o Salmo 91, para segurança. O teu negócio leu 23, para si, para você conseguir fazer bons negócios e bons contatos. Vamos dizer assim. Então a verdade é que a gente não pode perder a fé. E não vou dizer que às vezes a gente não perca ou enfraquece. A gente não consegue ser ateu quando a gente não é. Porque o ateu nasce ateu. Eu tinha essa crítica de, ah, ateu. Eu era idiota nesses pensamentos. Ah, se é ateu, é porque acredita no demônio. Não, se é ateu é porque eu não acredito em ninguém. Nem em demônio, nem em Deus. Talvez eles vivam até melhor do que nós que acreditamos. Mas ter fé é, como eu digo, É uma ferramenta que Deus deixou para a gente passar pelas dificuldades com mais força. É como um filme muito antigo que tinha que se chamar Espectro Chomen. Acho que era japonês. É da minha época. E esse filme, quando esse robô Espectro Chomen, Acho que era um homem que se transformava em robô, Quando estava perdendo, ele usava uma cápsula para ele conseguir. Tipo um Popeye comendo espinafre. Pode-se fazer a mesma comparação. Está perdendo como espinafre. Então, no nosso caso, quando a gente vê que está fraco, Ou que as coisas não estão andando muito bem, A gente tem a nossa cápsula, que é a fé. E seguir a fé. O Brasil, esse ano, está para crescimento depois da destruição, entre aspas, De coisas que vão ser destruídas. Mas coisas que precisam ser destruídas. E depois vai haver um crescimento. Então, você tem que estar se preparando para esse crescimento. Você tem que estar estudando para esse crescimento. Por quê? Vai haver um crescimento. Mas só vai crescer quem estiver preparado. Então, em 2024 eu voltei. É o Vidente de Indomar. 2024. Vou estar trazendo previsões para vocês. Vou estar trazendo informações para vocês. Porque não é um canal só de previsão. Mas também de informação. Então, nós estamos aí. Esse ano vai ter algum reboliço. Mas, depois desse reboliço, é crescimento. E o Lula não dura até o final do ano. Até porque ele não está governando. E a única verdade que ele falou, até hoje que eu saiba, é que não foi da picanha, do churrasquinho, de cerveja no final de semana. A única verdade que ele falou é que ele voltaria para se vingar. E é o que ele está fazendo. E ele não passa de um fantoche na mão dos poderosos. Que, mesmo depois de ele ter sido julgado em primeira, segunda e terceira instância, ficar um ano na cadeia, eles soltaram ele. Mas teve um acordo. Vão te soltar. Porque tu é o único que pode bater de frente com outro governo. Não estou falando de Lula, não estou falando de Bolsonaro, não tenho um lado político. Eu quero um político que faça uma diferença para o ser humano, para o cidadão e tal. E faça um Brasil ser melhor. Não é me dar dinheiro. É fazer um Brasil ser melhor, onde todo mundo tenha oportunidade. Então, eu não estou falando de lado político. Mas esse governo não está sendo um governo. Está sendo um desgoverno. E tudo que se planta, se colhe. E por causa desse desgoverno, ele não dura no governo até o final do ano. Nem ele, nem muitas pessoas. Nós corremos o risco até de uma intervenção. A realidade é essa. Porque tem muitos generais que foram comprados. Mas tem muitos generais que não foram. E gente até que não tem o cargo de general. Mas tem um cargo bom também nas Forças Armadas. Que estão de olho. Que estão aí para ver. Que estão vendo o que está acontecendo. Em qualquer momento, tudo pode mudar. É isso aí, galera. Nunca perca a fé. Sempre esteja ligado. Nas coisas que estão acontecendo. Feliz ano novo. E vamos estar aí juntos. Estou no meu terraço. Estou nesse segredo. Estamos aí juntos. Amanhã eu começo de trabalho tudo de novo. Estamos aí juntos. Com fé. Esperança. Que eu não gosto muito de falar de esperança. Eu prefiro falar na fé. Que é tu buscar. Mas buscar com esperança. Entendeu? Então é isso aí. Lindomar Vidente 2024. E vamos que vamos. E coisas boas estão por vir. Nem que para isso possa acontecer coisas que não são tão boas assim. Porque às vezes para você construir um prédio mais bonito. Tu tem que destruir um que já está em ruínas. Valeu. Até o próximo vídeo. E fim de papo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho